Tô aqui com o HT, o boss da Froglappling, certo? Cara, muito gente boa, pra quem não sabe aí, foi um dos caras que ajudou a favela Jiu-Jitsu, a Nikumi falou muito desse cara aqui, sensacional, acabei de conhecer ele, humildade total, um cara muito bacana. HT, fala um pouquinho aí como tá sendo fazer esses eventos, você já veio, já fez outros eventos aqui no Brasil, né? Já, já sim, eu estava morando no Brasil há quase oito anos, né, eu cheguei em 2011, fiquei um tempo antes que eu morava, desculpa, que eu mudei para os Estados Unidos, e na verdade eu criei minha carreira aqui em Jiu-Jitsu, mudando para o Brasil, comecei a treinar, e eu vi que teve um espaço muito grande na CUP, a abertura do esporte, né? A mídia brasileira era sempre muito focada nas competições, e eu queria dar mais atenção nos atletas, nas vidas deles, como eles treinam, Então eu criei esse canal, pra todo mundo espalhar eles mesmos nas vidas dos atletas, né? Porque todo mundo que treina Jiu-Jitsu, vive Jiu-Jitsu, né? A grande maioria, eles têm Jiu-Jitsu como hobby, talvez não é uma profissão, mas todo mundo que treina Jiu-Jitsu, ama Jiu-Jitsu, e qualquer um pode melhorar o Jiu-Jitsu deles, assistindo, os exemplos dos grandes nomes. Sim, sim. E você como morou aqui no Brasil, sabe que toda correria do Favela Jiu-Jitsu, é em prol do Jiu-Jitsu periférico, e você, o tempo que morou no Brasil, visitou algumas comunidades? Visitei. Conheceu o Jiu-Jitsu de periferia? O que você achou da galera, dos treinos? Me fala um pouquinho da sua experiência. Com certeza, a minha experiência começou muito cedo, né? Eu acho que no primeiro três meses que eu morei no Brasil, a Kira Gracie e o Denis Ashi, um amigo meu que era americano também, eles me levaram a algumas comunidades no Rio de Janeiro, e eu comecei a perceber que teve essa fonte de Jiu-Jitsu, mas foi quase ignorado, entendeu? As academias nas comunidades, elas nunca teve muita atenção, elas teve uma molecada que treinava muito forte, alguém que produziu campeões de nível, né? Mas eu vi que, com aquele apoio de uma rede grande, como as grandes academias, as grandes equipes, elas sofreram, né? E eu queria ajudar eles a ter mais atenção, mais cobertura, mais mídia, e visitei bastante comunidades, e com alguns atletas, como Fernando Tereray, com Jackson Souza, e os outros. Eu visitei a casa deles, eu visitei a comunidade deles, e eu percebi que alguns deles são os melhores nomes do mundo, né? E eu tentei produzir a mídia, mas pra mim mesmo foi muito difícil, porque eu sou uma pessoa só, né? E eu falei com minha amiga Nicole, e eu falei pra ela, ó, você é muito ligada com essa parte, você mora na comunidade, como gringa, Você sabe melhor que eu, você deveria começar um canal falando sobre o jiu-jitsu brasileiro nas favelas, nas comunidades. E hoje em dia, tem favelas jiu-jitsu, uma empresa muito grande, com muita gente trabalhando e mostrando tudo isso. Sim. Então, eu em nome de todos aí, do Brasil, em nome de todo o jiu-jitsu periférico, te agradeço também. Sim, pela oportunidade, todo o reconhecimento com a nossa comunidade, com todo o trabalho que é feito, através do jiu-jitsu, dentro das comunidades. Não foi feito ainda. Tem muito mais trabalho a fazer ainda. Tem muito mais. Tá sempre rolando, porque o jiu-jitsu tá crescendo em qualquer parte do mundo, especialmente nas comunidades também. E, claro, vai ter mais atletas, mais nomes chegando. Eu espero que a favela jiu-jitsu e os outros canais, vai ajudar eles a crescer no esporte e talvez, pô, vai lá no mundo e fazer os nomes deles. Show. Aí, pô, HT, um cara de muita visão. Irmão, muito obrigado. Valeu. Tamo junto. Espero que aqui também nasça mais uma aliança aí pra gente tá fortalecendo o jiu-jitsu periférico. Boa. Valeu. Legal. Pô, ss. Tchau, tchau.